Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo, um sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Tantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo Um sonho lindo Eu ouvi um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Você veio me mostrar Um sonho lindo, um anjo E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar Obrigado.